E aí pessoal, voltando a falar de um talento do Grêmio, um jogador tido em altíssima conta que acabou tendo uma série de problemas na carreira, curta carreira ainda, mas que o Grêmio pode estar nesta pandemia o tendo de volta. Todo o seu talento, toda a sua possibilidade de volta. E eu falo de Patrick, o meia, 21 anos, não completou, 22 anos, completa apenas em novembro, 22 anos de idade, quem não lembra, Patrick surge ali na Libertadores de 2017, inclusive o presidente Romildo naquele episódio disse que ele seria inscrito na Libertadores, ele não é, entra o Cícero, inclusive é útil, muito útil, fazendo o gol na final da Libertadores, mas ali há uma quebra na confiança desse jogador. E a partir dali ele não consegue mais ter, lembrando que ali ele ainda tinha 17, 18 anos, uma coisa assim. Então caminha uma carreira curiosa, ele recebeu algumas oportunidades no curso desse período, mas acabou não tendo sequência, sobretudo em cima das suas próprias atuações. E deprimiu. Baixou um pouco a cabeça, foi emprestado, teve pelo Criciúma, não foi bem. E aí? E aí que a gente precisa vir aqui para tentar compreender, e estudando e entendendo também o dia a dia dos atletas, a gente vai vendo que alguns jogadores, sobretudo esses jovens, eles são muito suscetíveis a essa questão envolvendo a confiança. E é o caso do Patrick. O Patrick desses jovens que o Grêmio criou, talvez tenha sido o mais promissor em categoria de base. Ele é tido em alta conta há muito tempo e todos acreditavam muito nele. Só que acabaram colocando uma responsabilidade em cima dele e que talvez ele ainda não tivesse preparado para aquilo. E ele foi lá para o fundo da fila nesse momento. Tanto é que a gente fala, a gente fala no Diego Rosa, a gente fala no Elias, a gente fala no Matheus Henrique, a gente fala no Jean-Pierre, a gente fala no Pepe, a gente fala até no Darlan, e a gente, de certa maneira, olhando assim, a gente esquece que o Patrick é do Grêmio. E esquece que o Patrick é um jovem talento com o potencial de ser titular e, não só isso, de também brilhar na carreira como jogador. E o que falta? Qual é o detalhe? O que aconteceu para a gente compreender o momento desse jogador? O que faltou? Eu vou pegar um pouco desse histórico para tentar colocar aqui e dizer o seguinte, talvez essa parada sirva para o Patrick recuperar a confiança. Porque, como eu disse, ele inclusive jogou algumas partidas do Galchão, jogou aquela partida lá na Recopa, quando o Grêmio jogou com a transição lá contra a equipe do Pelotas, que o Grêmio acabou perdendo nos pênaltis, que jogou o Ferreira também, foi bem. O Patrick fez um bom primeiro tempo, depois não foi bem. Ali a gente nota que é um jogador que falta alguma coisa, falta algum detalhe. E essa parada, mesmo parando no final da fila dos meias do Grêmio, que tem Jean-Pierre, que tem Thiago Neves, que tem outras possibilidades, tem nesse jogador, com confiança, o talento jovem que o Grêmio precisa apostar. Não adianta, é muito simples a gente parar aqui e dizer o seguinte, ah, tem que apostar no jovem. O que dá certo é fácil. O que vai lá e começa a jogar e faz gol, e deixa a torcida empolgada é fácil. Esse que está precisando de apoio é que nós precisamos apoiar. Nós não precisamos dar confiança para jogador veterano, como chega aqui e a gente fica aplaudindo. É esse que a gente precisa tentar levantar. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem talento, a gente sabe que ele é um menino que tem todo o potencial para vir e ajudar e dar alegria para o torcedor. Então é ele que nós precisamos apoiar. Quando o Luan começou a ter um alto e baixo lá em 2018, era nele que se apoiava. Aí veio o GPR e passou na frente dele. Ótimo. Ótimo. Lembrando que quando jogavam juntos, o GPR jogava um pouco mais atrás, ele jogava um pouco mais na frente junto com o GPR. Então essa realidade, essa questão me parece que a gente precisa visualizar, entender, compreender e mais do que isso, apoiar jogador, patrimônio, talento, jovem que tem tudo para estourar com a camisa tricolor. Essa é a questão. E eu acredito muito no talento desse rapaz. Muito. É um menino, é jovem ainda, como eu disse, ele não completou 22 anos ainda, já tem um histórico relativamente grande e a gente precisa apoiar. Quem sabe, nesse retorno, a gente não tem também uma contratação de um jovem talento de 21 anos, que é prata da casa, que é muito bom jogador e que vai, com certeza, ganhando essa confiança que a gente está referindo aqui, aplicar e deixar o seu talento tomar conta e ele vai recuperar tudo o que a gente espera dele. Eu acredito e acho que o torcedor do Grêmio deve isso ao talento das categorias de base, que esse menino representa também. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos apoiar.